Oi galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Mário Natureza e no vídeo de hoje pessoal eu vou falar pra vocês sobre um animal diferentão, coisa que eu já mostrei aqui no nosso canal eu mostrei diversos bichos diferentes pra vocês e eu vou deixar o link pra vocês conhecerem esses animais diferentes e hoje é um animal, uma mistura de dois animais né, só que não é, é só um, é um animal só o nome dele é gazela girafa ou girafa gazela vamos lá conhecer tudo sobre esse animal diferente e estranho Gazela girafa Litocrânios haleri é uma espécie de antílope encontrada em regiões áridas da África essa espécie ela tem um pescoço muito grande que lembra a de uma girafa, por isso seu nome é gazela girafa ela é encontrada em regiões desde o Quênia até as regiões da África do Sul assim como o pescoço da girafa, esse pescoço da gazela girafa serve pra um motivo enquanto, entanto, inesperado ela é uma antílope que não se alimenta de grama, assim como as outras gazelas ela se alimenta apenas de folhas de árvores, como acássias, balbás e árvores mais espinhosas, vamos dizer assim e ela tem uma especialidade, né, um antílope bem diferente olhando assim, nem parece uma gazela, e sim um impala, né, uma outra espécie de antílope que lembra o impala, né, que é um antílope também em inglês ele também recebe o nome de generuk é um animal diurno, ativo principalmente durante o dia, embora normalmente fique de pé e descanse na sombra durante o meio-dia alimenta-se e a principal atividade, a alimentação é a principal atividade ao longo do dia as fêmeas parecem passar mais tempo na alimentação do que os machos o generuk pode se expor à chuva, provavelmente para resfriar seu corpo a estrutura social consiste em pequenos rebanhos de dois a seis membros os rebanhos geralmente incluem membros de um único sexo embora os rebanhos femininos também tenham juvenis alguns homens levam uma vida solitária, alguns machos lutas e viagens são incomuns, possivelmente como a estratégia para economizar energia para forragear ambos dos dois, né, macho e fêmea, mantém áreas de vida de três a seis quilômetros e podem se sobrear, as dos machos são marcados pelo cheiro com secreção das glândulas ou seja, o território dos machos, eles demarcam com glândulas secreções das glândulas pré-orbitais e guardadas, portanto, podem ser chamadas de territórios a tendência sedentária do antílope parece aumentar com a idade o comprimento máximo de um adulto é de 1,5 metros e o peso de um adulto é 39 quilos, tanto pelo macho quanto pela fêmea o período de gestação da fêmea é de 204 dias e nascem aproximadamente um ou dois filhotes é claro que eles tem que enfrentar todo o perigo possível para poder que o filhote nasça com cuidado, né, porque eles enfrentam muitos perigos então, se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais animais diferentes, tudo sobre a nossa mãe natureza e seus animais é só se inscrever no nosso canal MarcaCureza, deixar o like e compartilhar para todos os seus animais para todo mundo, beleza, para continuar crescendo e vamos quase, estamos quase chegando a meta de 100 inscritos e quando nós chegamos em 100 inscritos eu vou trazer um vídeo especial de um animal também bem diferente, né, então é isso a minha campanha também no Instagram, ela tá tendo diversas novidades ativa o sininho da notificação para não perder nada, viu obrigado por assistir até aqui, tchau, até a próxima pessoal